Amigos, mais incríveis, hoje voltei para revelar os segredos de como eu cuido da minha pele, deixo ela assim maravilhosamente bem cuidada. Fala aí, fala que não estou gato, não estou gato. Eu sei que eu estou, porque eu estou cuidando muito bem dela já faz muitos anos, tá? Desde que eu sofri com acne e já tem vídeos aqui no canal contando sobre isso. Mas hoje eu vou te revelar qual a rotina básica para cuidar da pele que todo homem deveria ter. E depois desse vídeo você vai falar assim, caramba, como é que eu vacilei sempre todo sem cuidar da minha pele, é tão fácil que não tem mais desculpa. Depois de você assistir esse vídeo você vai entender como é prático. E claro, eu sou seu amigo, então estou aqui para te ajudar. Não importa se você é preto, branco, amarelo, azul, gordo, magro, sei lá, não importa. Estou aqui para realçar tua beleza, te ajudar a melhorar tua autoestima e, claro, não só para fazer fotos bonitas no Instagram não, tá? Para você se sentir realmente empoderado e seguir a vida só melhorando tua autoestima. O primeiro passo que eu uso, aliás, o primeiro passo não, o primeiro passo de você aí é clicar no gostei, tá? Se clicar no gostei, você me ajuda muito daí e eu te ajudo aqui com as dicas, tá? Aí agora o meu primeiro passo da rotina quando eu acordo é passar aqui, ó, um produto para higienizar a face. Eu uso o, atualmente, né? O Oil Control, da Hockey, que é um gel de limpeza para tirar o excesso de oleosidade e, se for no final do dia, sujeira também em produtos que eu apliquei anteriormente. Claro que pode ser qualquer outro produto, tá? Eu comprei esse simplesmente que estava na promoção com o produtor solar, então acabei pegando os dois juntos por um preço mais em conta. Mas tem vários outros. Actin é muito bom para quem tem pele oleosa, Dermotivin também é muito bom para pele oleosa, tem o da La Roche, tem o da Vichy, enfim, uma penca de marcas. Aí o que é que eu faço? Eu pego um pouco do produto e passo na face com água e sabão, simples assim, não é isso? E eu vou passar água aqui mesmo, sem precisar descer até a pia, porque dá para fazer isso para você continuar me acompanhando aí, ó, e eu fazer aqui ao vivo e a coisas. Claro, ó, pega um pouco de água, passa aqui. Na sua casa você faz tudo da pia, que é mais prático, óbvio. Aí você pega um pouco do produto e é tipo, é pouco mesmo, é menos de uma gota de 10 centavos. Dá para ver daí? É muito pouco. Aí você vai espalhar na mão e depois, na sequência, passa no rosto todo, fazendo movimentos circulares. E aí tem aquela teoria da conspiração, tem que passar de baixo para cima para ser antigravidade, não dar ruga, de dentro para fora, mas não tem muita... Como é que eu posso falar? Muitas pesquisas científicas comprovando esses benefícios não, tá? Pelo simples ou não, a gente vai seguindo essa lógica, você vai massageando sem fazer força e já pode enxaguar. Eu vou agora enxaguar e aí volto para te explicar o próximo passo, tá? Para enxaguar não tem mistério, é só passar água. Olha, já enxaguei e já sequei também. É importante na hora de secar você não esfregar a toalha na face, porque você vai acabar machucando a pele, causando desclamação. Você vai pressionando assim. Olha, como é simples. Você pressiona e vai absorvendo a água com a toalha. Então não tem segredo. Eu vou fazer aqui a rotina de cuidados para a noite, tá? Que eu estou gravando à noite. Mas se fosse durante o dia, tipo, acordei, lavei o rosto, O próximo passo seria usar protetor solar, que é esse aqui que eu tenho usado atualmente, da ROC também, que é o Minasol Oil Control. Eu tenho achado ele, assim, fantástico para controle de oleosidade. Porém, ele tem algumas particularidades que vale a pena eu comentar em uma resenha mais detalhada. Então, se você quer conhecer melhor sobre esse produto aqui, minha opinião sobre ele, me faz saber nos comentários. E você que usar ele todo santo dia, no caso ele ou outro protetor solar que seja, todo dia. Por quê? O protetor solar, ele não é somente cosmético, galera. Ele é medicamento. Isso mesmo, ele protege a saúde da tua pele, evitando aquele temido, que é o mais incidente no Brasil, câncer de pele não melanoma. Então, infelizmente, nosso governo enxerga isso aqui como cosmético, aí tributa cheio de imposto. Mas em outros países mais desenvolvidos, já consideram ele como medicamento, ele é mais acessível, e aí as pessoas podem comprar para usar todo santo dia, que é a recomendação médica. Então, feito isso, aplicou protetor solar se for de dia. Como vou fazer rotina para a noite, o próximo passo seria usar esse produto aqui. O ácido manipulado, sim, o seu médico vai ver quais são as tuas necessidades e prescrever uma composição específica para o seu tipo de pele para resolver seus problemas. Eu já comentei sobre o ácido que eu uso e como são os ingredientes, não é essa palavra certa, qual é a composição, quais são os princípios ativos dessa palavra que ele tem aqui para fazer a diferença na pele, clareando, estimulando colágeno, estimulando o controle de oleosidade. E não me desfoca, meu amigo, eu sei que está cortada, porque eu já praticamente acabei ele, então eu corto para resgatar aquele fundinho de produto que fica e não sai na bisnaga, tá? Que eu sou assim, a gente tem que aproveitar o produto ao máximo. Então, não me desfoca, foca aqui na dica que está incrível você usar um produto manipulado de acordo com o seu médico. E não vem também me desfocar falando que farmácia de manipulação não vale a pena. Claro que vale quando é de confiança, usa produtos de boa qualidade, vale muito a pena, porque a concentração que eu consigo nesse produto, eu não vou conseguir em dermocosméticos, em produtos de farmácia, que muitas vezes, ou seja, quase sempre, na verdade, tá? Custam muito mais caro e tem uma composição muito mais fraca, digamos assim, com menos produtos ou menos concentrações de produtos do que um produto manipulado. Então, fica a dica, não pode ir no médico, então procura um dermocosmético, que aí, mesmo que não seja o mais adequado para a tua pele, é melhor alguma coisa do que nada, né? Agora, o complicado é você usar algum produto que não seja específico para a sua pele, então, por isso que o médico é tão importante, para você não usar algo errado na tua pele, tá? Me enrolei aqui um pouco para falar, mas é porque realmente tem que explicar tudo detalhado, né? E aí, eu uso ele diariamente, pego um pouco do produto, tipo um grão de ervilha, mais ou menos, algo assim, e aplico na face toda. Já tem vídeo aqui no canal explicando a fórmula que eu uso e por que eu uso ele. Então, só procurar ácidos para pele masculina, ácidos para pele oleosa, que você vai sacar. Agora, como minha pele hoje, estou sentindo que ela está um pouco, tipo, precisando de uma hidratação, que até esses ácidos hidratam também, tá? Fica a dica. Mas eu quero algo mais leve, mais sutil, até porque eu vou ter que sair na rua ainda hoje, então eu não posso aplicar o ácido, eu vou usar um hidratante, tá? E aí fica opcional, nem todos os médicos passam um hidratante para a pele oleosa, porque geralmente esses blends de ácido já tem algum produto que ajuda a hidratar. Mas, como eu acabei de falar para você, eu vou usar esse aqui porque eu tenho que sair na rua ainda. Então, às vezes uso ele uma vez por semana, ou quando eu quero dar um descanso para a pele, só dar uma hidratada. Aí eu uso um granozinho assim, ó, não tem segredo nenhum. Mas, Juan, tua pele oleosa vai passar hidratante para quê? Vai ter muito ruim. Não me desfoca, meu amigo. O hidratante, ele serve para hidratar. E ele ajuda a controlar a oleosidade, sim, porque ele é oil free, ele não tem óleo. A composição, ah, deixa eu te falar, ó, o nome dele, inclusive, ó, oil eliminator, ele é da Kiehl's. Ele é realmente específico para a pele oleosa. Então, eu vou passar ele aqui, ó, bonitinho na minha face e dá para ela ficar hidratada sem ficar oleosa, sacou? Hidratada como? Hidratação é água, basicamente. Vai ficar macia, vai ficar sedosa e sem brilho excessivo. Tá vendo que eu passei e ele some? Minha pele, ó, chupa, absorve super bem e aí minha pele está hidratada. Lembra que se eu usar hidratante, eu não vou usar ácido. Se eu usar ácido, eu não vou usar hidratante. É simples assim, tá? E aí te garanto que com essa rotina simples, só lavando o rosto, todos os dias com um produto específico. Usando protetor solar durante o dia. Depois você vai, lava o rosto de novo e aplica um ácido específico para tua pele. Hum, garanto, como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e por aí vai, que tua pele vai ficar fantástica. Porque não precisamos de um monte de produto para ficar com a pele saudável e bonita, sacou? Mas, Juan, eu moro no Rio, não posso usar ácido que vai machucar muito minha pele e que faz só o ano todo. Amigo, eu também moro aqui e nem por isso tenho que usar ácido, porque existem ácidos que não causam fotossensibilidade. Ou seja, que a pele não fica tão sensível assim aos raios solares, à luz artificial. Então dá sim para usar os produtos certos de acordo com tua necessidade. Mas, Juan, a pele está assim com rugas, já está meio enrugada, engilhada. Tem ácido específico para isso também. Então, por isso que é tão importante procurar um médico dermatologista, porque para cada necessidade vai ter um tipo de ácido diferente. E minha composição aqui, ela é bem moderna, tá? Tem ácidos que realmente não causam sensibilidade na pele. Claro, tem que usar protetor solar sempre, mas não é como outras que causam descamação, a pele fica meio esquisita. Você pode usar de janeiro a janeiro o ano todo, quase como eu aqui. Todos os dias, basicamente, aqui no YouTube, você pode usar quase todos os dias o ácido também. Aliás, dá para usar todo dia, tá? Tá melhor que eu esse ácido. E eu sou o Juan Alves, temos vídeos aqui quase que diariamente falando sobre vários assuntos como moda, beleza, né? Esse vídeo, comportamento, sexualidade. Eu me considero seu amigo Bombril, para mim, uma utilidade e te ajudar sempre a melhorar, não é isso? Clica no gostei se não clicou até agora, se inscreve no canal se você for novo por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão por me acompanhar sempre e alegria até o próximo vídeo. Valeu!